Olá, Fabrício Ernesto aqui, tudo certo? Bom, já tem algum tempo que eu não apareço aqui no canal. Se você conhece o canal há pouco tempo, talvez você não tenha me visto aqui ainda, se você não assistiu os vídeos antigos. A gente está fazendo um outro formato de conteúdo, mas várias pessoas pediram, falaram que estavam com saudade de eu aparecer aqui nos vídeos. Então, está aqui, vez por outra eu vou aparecer aqui. A gente vai continuar produzindo do jeito que a gente está produzindo. Está dando muito certo, mas, vez por outra eu vou aparecer aqui para ter esse tipo de conversa com você, até para esclarecer algumas coisas. Quando a gente produz bastante como a gente está fazendo, é bom por um lado, mas às vezes pode causar alguma confusão. Então, esses vídeos aqui também têm esse objetivo de esclarecer, tornar as coisas o mais claro possível para você realmente entender como usar o poder da sua mente para transformar qualquer resultado na sua vida. Nesse vídeo, especificamente, vamos falar sobre a questão financeira, que é o assunto principal. A maioria das pessoas que procuram por esse assunto, inclusive foi o meu caso, foi por esse objetivo. E eu quero falar aqui especificamente sobre, porque a gente fala às vezes de prosperidade financeira, tal, 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 ok. Mas, esse vídeo é especificamente para quem, tipo assim, eu não tenho dinheiro, estou em uma situação aqui de não ter, não é nem, ah não, eu já tenho uma situação aqui, eu quero bem mais. Não, às vezes não tenho mesmo. Como que você usa esses princípios que você aprende aqui de forma prática? Então, o objetivo desse vídeo é esse. E a primeira coisa que é preciso você entender nesse sentido e aceitar é que, se você tem problemas financeiros, existe um problema mental aí. E é óbvio, quando eu falo problema mental, não é do jeito que a gente está acostumado a ouvir falar sobre problema mental. Existe um problema de pensamento. Quanto antes você aceitar isso, mais fácil é das coisas acontecerem. Não lute contra isso, não brinque com isso. Aceite isso. Se eu enfrento problema financeiro, existe um problema mental, um problema de pensamento. A forma como eu penso sobre dinheiro está errada. Aceite isso. Quanto antes aceitar, melhor vai ser. Ok, então, vamos supor que você já aceitou isso. Você já sabe que essa é uma realidade. Se eu tenho problemas financeiros, eu tenho um problema de pensamento. Qual problema de pensamento é esse? Tem vários, né? A gente conversa de crenças limitantes sobre dinheiro. Existem várias que podem acontecer. Mas, vamos dizer assim, a crença mãe de todas, a principal, é a identificação com a pobreza. Ou seja, eu sou pobre. Enquanto esse pensamento tiver em você, eu sou pobre, essa vai ser a sua realidade. Eu costumo dizer que a identificação é uma roupa. É uma roupa. Enquanto você está vestido com aquela roupa, você pega tudo que aquela roupa tem. Vamos dizer assim. Só que ok, né? Então, o problema é a identificação com a pobreza. Só que, poxa, eu tenho 32 anos, né? Eu não sei quanto você tem. Vamos supor que você tenha 40, 50. Se você tem essa identificação, não é uma coisa que aconteceu de uma hora para a outra, né? É uma coisa que provavelmente veio da infância. Você foi acostumado ali com aquilo. Você foi, muitas das vezes, acostumado com a escassez ali. Não tem dinheiro para isso. Não tem para aquilo. Não pede isso. Só pode escolher entre esse e outro. Então, desde muito novo, foi acostumado com isso. Então, não é uma coisa que vai acontecer de uma hora para a outra. Então, essa é uma das coisas que é muito importante você entender. Que essa identificação não vai ser assim. Não vai ser de uma hora para a outra. Não vai ser em 15 dias. Não vai. Não vai. Foram anos construindo isso. Mas, se isso não vai acontecer de uma hora para a outra, como é que você pode ter resultados mais rápidos? Você pode ter resultados mais rápidos mesmo tendo essa crença. Olha só. Como assim? Existe... A maioria das pessoas acreditam em Deus, né? Ou no universo, enfim. Existe uma frase que eu posso dizer que eu popularizei ela, embora não tenha sido eu que tenha criado, que é Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. Essa frase é do livro Mil e uma maneiras de enriquecer, do Joseph Muff, mesmo autor do livro O Poder do Subconsciente. Por que que essa frase é tão poderosa e por que que ela dá tão certo quando você está em uma situação de escassez? Por que ela não confronta diretamente, diretamente a sua forma de pensar? O que muitas vezes, o que leva mais tempo, e quando você quer uma transformação completa, você vai precisar desse tempo, é... Você quer mudar completamente uma forma de pensar. Vai ser necessário. Mas pra você ter resultados, vamos dizer assim, pô, no sentido de não ter mesmo, pô, tá faltando aqui pra pagar a conta de luz, a conta de água, o supermercado. Não, esse tipo de coisa, não é preciso uma mudança de mentalidade completa. É preciso você fortalecer essa crença que já existe na maioria de nós, tá? E aí, você pode repetir essa frase que eu estou te dizendo, ou você pode repetir, por exemplo, é... O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ou qualquer outra frase que ela já esteja na sua cabeça, só que ela não tá... Ela não tá forte, sabe? Porque, às vezes, você já ouviu essa frase algumas vezes, já leu na Bíblia, já ouviu na igreja, só que aí você vê um jornal, você fica próximo de pessoas que ficam falando sobre crises, sobre esse tipo de coisa, e... essas novas crenças acabam tomando o lugar dessa outra, né? Mas, qual que é o recado principal, então, que eu quero passar aqui nesse vídeo pra você? se você enfrenta uma situação difícil, primeiro passo, não... não... ache, não... que vai ser... não, eu vou prosperar malucamente assim, assim... sabe? É... existe a lei da atração, né? Onde você pensa e as coisas acontecem, mas existe também a lei da causa e efeito, né? Não dá pra desconsiderar isso, né? De que você vive de acordo com o que você pensou e como você, consequentemente, agiu antes. Isso vai acontecer. Mas, você pode sim conseguir resultados rápidos simplesmente repetindo uma frase que seja fácil, que não confronte a sua crença. Normalmente, pra quem acredita em Deus ou na Bíblia, esses versículos que eu falei aqui são muito úteis nesse sentido. Tá certo? Espero ter sido útil pra você. É possível que você conheça, né? Mas, caso você não conheça ou caso ainda você não tenha adquirido, vou sugerir pra você conhecer aqui as minhas reprogramações que tem como objetivo livrar você completamente, né? De crenças limitantes sobre dinheiro, desenvolver autoconfiança e eliminar procrastinação excessiva pra sempre. A forma mais simples e rápida que eu conheço pra você vencer isso é através das reprogramações subliminares. Tem um link aqui pra você conhecer e, se fizer sentido, adquirir. Fez sentido essa conversa? Deixe um comentário aqui. Gosto muito de saber o que você está pensando sobre a nossa conversa. E, também, deixe um like. É bem importante pra eu saber medir aqui se está fazendo sentido essa nossa conversa pra você. Ok? É isso. Forte abraço. Até o próximo vídeo.